MÚSICA GO SPARTY GOOOOO 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 do Sporting, Jefferson, 0-0, 5-5, alô Brasil, Jefferson marcou, e o Sporting está na frente do plástico de Alvalade, que festa, que festa é este João Miguel Duda. A loucura em Alvalade, grande raça de Jefferson, a aparecer com o Alvalade, vamos lá ao início, arrancou João Mário, para entre os centrais do Benfica, deu de golada na velocidade, ficou cara a cara com o Artur, rematou, Artur defende para o seu lado direito, e na esquerda do ataque do Sporting, aparece Jefferson, a alta velocidade, de pé esquerdo, de primeira prova lisa de Artur, ainda tentou chegar no guarda-redes encarnado, mas era impossível, e depois Jefferson, pela loucura, tira a camisola, corre a linha final toda, e festeja, sozinho, e depois com os relegues de equipa, o gol do Sporting, na frente gelada do Lisboa, é um brasileiro, o leão que o faz até a chama, aquece e os adaptos do Sporting, e chama os encarnados. É a besta negra de Jorge Zuzzi, do Benfica, Jefferson, a marcar depois de já ter estregado os planos, no último, num dos campeonatos anteriores, vamos andar para o cordão, que prepara o placar, segue o jogo, Alvalade, 44 da segunda parte, o marcador indica, Sporting, um, Benfica, zero, Sporting, e ainda a bola para o Benfica, a mais do chapéu, olha o frigo, 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 olha o frigo na área, ele correu, ele voou, ele marcou! GOOOOOOOL! Bem fica, bem fica, bem fica! A alegria e a coragem! Ora as lançasas que levaram ao gol! Já, 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 já! Já, 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 já! GOOOOOOOL! Perdi! Perdi! Emoção até ao fim! Empate de Jardel e acabou! E acabou a balada! É isto o futebol! Eu amo o futebol por isto! Eduardo, João Nuna! Primeiro vamos ao golo, golo de Jardel a cair o pano a fechar esta parada. A primeira partida com a fusão na grande área do Sporting. Ele via estu, ele viu eu! Jonas insistiu! A bola acabou por sobrar para os pés de Jardel! Sem apelo nem agravo a atirar ali junto ao posto esquerdo do Rio Patricio! Nada pôde fazer para deter a marcha do esférico! O Benfica ao cair do pano a evitar a derrota em Alvalade! Jardel é o rei dos encarnados! Explosão de alegria nas bancadas afetas aos adeptos do Benfica! Agora está difícil para as forças de segurança controlarem ali o que se passa naquela mesma bancada! Porque, obviamente, depois do golo, os animos se exaltaram e agora chovem cadeiras de um lado e do outro! Há adeptos ali a tombarem aqui para esta zona, para este fosso e a serem tirados ali da bancada! Já está a polícia de intervenção! Enfim, é preciso a calma! O jogo já acabou! Os artistas cumprimentam-se ali no centro do Real Vado! E é bom que os animos se acalmem!